Nós sabemos que os buracos negros são entidades incrivelmente poderosas e ferozes. A uma distância de 7,7 bilhões de anos-luz da Terra, existe um objeto celestial chamado Barbie assustadora, Scary Barbie, que brilha mais intensamente do que uma supernova. Este é um dos buracos negros que rasga estrelas e emite os restos aterrorizantes de sua refeição na forma de radiação. Os astrônomos já observaram muitas vezes no passado essas punições cruéis no espaço. Mas e se olharmos para os buracos negros de uma perspectiva diferente? Olá, pessoal! Vocês podem não acreditar, mas eles são brancos e fofos. Os buracos negros podem viver junto com estrelas por bilhões de anos, prolongando o tempo de brilho das estrelas e até mesmo trazê-las de volta à vida. Por que isso acontece? Pessoal, esse é o nosso canal Pipa, e eu sou o Deluca. E agora está na hora de saber sobre tudo isso. Quase Estrela, Quase Star Recentemente, os cientistas propuseram hipóteses sobre uma nova e realmente sofisticada forma de caça por monstros espaciais. Entre essas hipóteses, a ideia de que alguns desses objetos celestes são como tênias cósmicas gigantes que entram no corpo brilhante de uma estrela e sugam gradualmente sua vida. E se você assiste regularmente a esse canal, deve ter notado que estamos falando de uma estrela de Hawking que contém um buraco negro dentro. Se um buraco negro maior que o tamanho microscópico estiver presente no centro de uma estrela, a estrela usará esse buraco negro como fonte de energia. Quando esse reabastecimento em grande escala ocorre, a estrela ativa um sistema de resfriamento para evitar um superaquecimento e evitar que sua camada externa se disperse no espaço. Para resfriar o núcleo, a camada externa da estrela se expande e a transforma em uma gigante vermelha. Acredita-se que muitas estrelas, como o Sol, sigam esse destino ao terminar suas reações de fusão nuclear em seus interiores. No entanto, uma gigante vermelha com um buraco negro primordial no centro é ligeiramente mais fria do que as estrelas comuns e, portanto, aparece vermelha. Essas estrelas são conhecidas como estrelas retardatárias vermelhas e são reconhecidas por seu tamanho extremamente grande. Mesmo esses corpos celestes seriam obscuros diante da existência irreal conhecida como quase-estrela. Esse enorme corpo celeste pode ser chamado sem problema de berçário de buracos negros. Além disso, essa é uma conexão inimaginável. Surpreendentemente, as estrelas estão cultivando buracos negros dentro de si. Em outras palavras, será que essas estrelas se sacrificaram para permitir que monstros devorassem suas entranhas? Isso é impossível. Pelo contrário, a quase-estrela tentou usar o buraco negro como seu combustível. Descobriu-se que essa estratégia é sem precedentes. Graças à energia do buraco negro, a quase-estrela cresceu a um ponto que nenhuma outra estrela poderia igualar em brilho e tamanho. Sabe-se que uma das maiores estrelas do universo é a Stephenson 218, localizada na constelação de escudo. Mas até essa estrela pareceria uma bola de tênis ao lado de uma esfera gigante chamada quase-estrela. Além disso, quando o Sol está por trás desse enorme corpo celeste, ele é apenas um ponto visível. No entanto, comparar esses corpos celestes no mundo real é impossível. As quase-estrelas há muito deixaram de existir no universo. O que exatamente eram esses corpos celestes gigantescos? E para onde desapareceram? A quase-estrela, também conhecida como estrela buraco negro, é uma hipotética e extremamente massiva e luminosa entidade que possivelmente existiu no início do universo. Disse que o universo era tão leve quanto um balão quando era jovem. Naquela época, a maior parte do espaço cósmico era composto por hidrogênio e hélio, sem elementos pesados misturados. Como resultado, as estrelas primordiais adquiriram massas impressionantes, mas não geravam explosões de supernova como as estrelas supergigantes atuais. Quando a matéria no núcleo se contraía até um ponto crítico, surgiram os buracos negros. No caso das estrelas que contêm elementos pesados, a reação termonuclear começa, impedindo a formação de um buraco negro interno. Existe uma outra teoria sobre o nascimento das quase-estrelas. Essa teoria sugere que elas são geradas diretamente a partir da escuridão. No entanto, é claro que isso não tem relação com o misticismo. Os cientistas acreditam que essas estrelas podem ter se condensado dentro do halo de matéria escura e usando sua própria gravidade para se alimentar de maneira muito ativa. Quando ficavam completamente saciadas, a matéria dentro do núcleo se contraía e se transformava em um buraco negro. Isso funcionou como uma máquina perpétua de estrelas. Ao longo de sua vida, essas estrelas não viviam da energia da fusão nuclear, mas da energia de desintegração da matéria que caía no buraco negro. Usando modelagem, os cientistas conseguiram obter algumas informações sobre esses dinossauros cósmicos. O diâmetro dos monstros muitas vezes chegava a dezenas de bilhões de quilômetros. As quase-estrelas absorviam a radiação do buraco negro, atingindo temperaturas de até 10 mil graus Celsius. Se por acaso conseguíssemos viajar até essas estrelas, certamente notaríamos sua presença mesmo de longe. No céu, elas deveriam parecer muito mais brilhantes do que muitas galáxias que existem hoje. No entanto, essa vida brilhante não durou muito. Com o passar do tempo, a temperatura das quase-estrelas diminuiu, e suas camadas externas se tornaram transparentes. A temperatura caiu até 4 mil graus Celsius. Eventualmente, o equilíbrio dinâmico se quebrou, e o corpo celeste se dispersou rapidamente. O que restou foi um buraco negro de massa intermediária, maior do que buracos negros estelares, mas menor do que buracos negros supermassivos. Buracos negros de massa intermediária são considerados extremamente raros no universo. No entanto, os astrônomos já descobriram esses corpos celestes, e nós podemos também acessar essas informações. Por exemplo, há o objeto HLX-1, uma candidatura a buraco negro de massa intermediária e fonte ultraluminosa de raio-x. Esse corpo celeste está localizado a 290 milhões de anos-luz da Terra, na galáxia lenticular ESO 24349, e tem uma massa cerca de 20 mil vezes maior que a do Sol. Será que vestígios do DNA de antigas quase-estrelas estão incluídos na composição química desse corpo celeste? Os cientistas estão ansiosos para descobrir isso. Grava Star Além disso, ao mesmo tempo devemos investigar outras estrelas estranhas. Trata-se de estrelas que se assemelham a robôs transformáveis. De onde surgiram esses corpos celestes? A história deles começou com a pergunta sobre o que acontece com a enorme quantidade de matéria que é engolida por um buraco negro. Acredita-se que a matéria continue a se contrair cada vez mais, até eventualmente se tornar uma singularidade. No entanto, neste caso, a matéria não pode evaporar e retornar brilhando através da radiação de Hawking como ocorre na realidade. Portanto, os pesquisadores consideraram que algumas estrelas gigantes, após a sua morte, não se tornam buracos negros, mas sim um tipo de corpo celeste semelhante, chamado Grava Star. Um Grava Star é um corpo celeste tão compacto quanto um buraco negro, e possui uma gravidade impressionante. Um Grava Star não possui um horizonte de eventos. Em outras palavras, não há uma fronteira onde as informações internas não possam sair de forma alguma. No entanto, devido à forte gravidade na superfície do Grava Star, assim como no horizonte de eventos de um buraco negro, nada pode escapar desse poço gravitacional, nem mesmo a luz. A superfície do Grava Star é coberta por uma casca externa muito fina feita de material normal. E isso é justamente a fraqueza desses corpos celestes. O núcleo do Grava Star é composto de energia escura que expande a estrela de dentro para fora, enquanto a gravidade a esmaga de fora para dentro. De acordo com modelos matemáticos, a casca externa não consegue suportar essa forte disputa, e a estrela colapsa instantaneamente. No entanto, recentemente, físicos da Universidade de Frankfurt calcularam que há uma chance de sobrevivência para o Grava Star. No entanto, eles precisaram agir em conjunto e se sobrepor, tornando-se uma espécie de Matrioska Estelar. Os autores chamaram esse modelo de Nestar. No Nestar, vários Grava Star estão alinhados um dentro dos outros, cada um separado por uma camada de energia escura. Visualmente, se assemelha muito a uma Matrioska, mas em termos de poder, pode ser comparado a um ciborgue invencível. O Nestar consegue neutralizar simultaneamente as pressões letais da gravidade e da energia escura. Infelizmente, no momento, não podemos investigar o interior de um buraco negro para confirmar se realmente existem essas estruturas semelhantes a Matrioskas. Estrela de Energia Escura Em vez disso, os astrônomos há muito tempo observam estrelas de energia escura que são igualmente peculiares. Esses corpos celestes têm enganado a todos, fingindo ser buracos negros por muito tempo. Os cientistas da Universidade do Havaí foram os primeiros a considerar esses corpos celestes e os nomearam estrelas de energia escura. As estrelas de energia escura são semelhantes aos Grava Star em muitos aspectos, mas o conceito de sua existência é diferente. Os autores do estudo supõem que algumas estrelas muito grandes se transformaram em corpos celestes semelhantes a buracos negros após a morte. No entanto, assim como no Grava Star, não há singularidade no interior desse corpo celeste. Em vez disso, dizem que há energia escura. Os cientistas acreditam que, vistas de cima, as estrelas de energia escura têm a forma de um donut. O buraco no centro dessa estrela é cercado por um anel de fogo, criado por processos quânticos que formam um grande vórtice ao longo do eixo de rotação do corpo celeste. A região interna do vórtice é vazia, assim como a depressão no centro de um redemoinho. Além disso, o centro da estrela de energia escura é oca, parecendo uma maçã sem miolo. Segundo os astrônomos, esses corpos celestes possuem características realmente extraordinárias. Por exemplo, devido aos efeitos quânticos, eles podem refletir imagens distorcidas de corpos celestes atrás deles, como se fossem espelhos curvados. Os cientistas desejam explorar o interior das estrelas de energia escura para obter mais informações, e acreditam que isso será possível no futuro, conforme indicam seus cálculos. Diferentemente dos buracos negros, esse tipo de estrela permite que a matéria e a luz passem por ela e retornem ao espaço sideral. Então será que existe uma conexão surpreendente entre estrelas e buracos negros? Os pesquisadores planejam testar suas hipóteses usando futuros instrumentos de observações, como o plato e o telescópio de horizonte de eventos. No entanto, já se sabe que essas estrelas não são meros reatores de fusão nuclear em escala cósmica, mas sim algo muito mais complexo. Elas são mundos por si mesmas, mundos que são brilhantes, diversos e imprevisíveis. Vocês não estão curiosos sobre quais outras surpresas esses mundos podem nos trazer? Esperamos obter muitas novas informações em breve. Para aqueles que pensam da mesma forma, não esqueçam de deixar um like e compartilhar em suas redes. E com isso, terminamos o nosso vídeo de hoje, pessoal. Nos vemos na próxima vez aqui no Canal Pipa. Um forte abraço e até lá. Tchau, tchau.